Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade àquela nossa série Cadê Meu Time? que mostra onde foram parar o que aconteceu com os jogadores que jogaram no Juventus no passado. Hoje nós vamos mostrar aqui o time de 2017, o time que foi semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 5 anos atrás o Juventus foi semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um time que encantou os juventinos, com um time que lotou a Javari nos seus jogos. Aquele time deixou saudade aqui na Moca, e nós vamos contar hoje o que aconteceu com os jogadores que passaram por aquele time, onde estão hoje e o que estão fazendo nas suas carreiras. A campanha da Copinha de 2017 foi a melhor do Juventus na competição desde o vice-campeonato conquistado no ano 2000. O Juventus chegou à semifinal, regulando muitos jogadores. O primeiro deles é o goleiro Vitor Omena, também apelidado de Tanaka, como era chamado naquele tempo. Ele brilhou na Copinha, com boas atuações, com defesa de pênalti inclusive, no jogo crucial da quartas de final contra o Bragantino, permaneceu no Juventus até 2021, com uma opção ao André Dias, a quem ele tem como uma espécie de mentor. Em 2022, atuou pelo noroeste de Bauru na Série A3 e conquistou acesso para a Série A2. Lateral direito e volante, muito combativo, Douglas Ramos, Douglas Heliópolis ou simplesmente Douglas, atuou pelos Juventus até 2020. Em 2021, defendeu o central de Caruaru, o penharol do Amazonas e o esporte clube São Bernardo, clube no qual permaneceu em 2022. O zagueiro Gustavo Alcino deu a entrevista mais famosa da Copinha. Foi quando ele disse que... Pô, esses caras é pica, viado, não tem o que falar isso. É, bom. O Havaí levou o menino para lá em 2018. Foi emprestado ao Inter de Lages e ao Portimonense e ao Mariense de Portugal, retornando ao Havaí. Em 2022, jogou pelo Castanhal do Pará. Carlinhos, Bahia ou Luiz Carlos. Muito prazer, esse é o zagueiro que não levava desaforo para casa. Foi emprestado ao Sub-20 do Corinthians e retornou para defender o moleque travesso até 2018. Depois passou pelo Nacional, São José, Camassariense, Inter de Bebedouro e Araguacema do Tocantins, que é o seu time atual. Filho do ex-jogador Cris, o zagueiro Vinícius partiu para a França para continuar sua carreira. Antes, atuou no Juventus até 2019. Nas terras de Alain Prost e Zinedine Zidane, atuou pelo estádio Potevin, Sampoiste e Chamalier, seu time atual. O lateral esquerdo, Barreto, deve ser o jogador mais rodado dessa lista. A formação de base dele incluiu times como Primaverde, Indaiatuba, Coritiba, Fluminense e Atlético Mineiro. Tudo isso antes de chegar no Juventus. Com o sucesso dele na Copinha, partiu rumo ao Grêmio. Depois, vestiu as camisas do Red Bull Brasil, Ituano, União Suzano, Desportiva Ferroviária e Flamengo de Guarulhos. E defendeu o Taubaté na Série A2 de 2022. O volante Tiaguinho já havia jogado na equipe profissional do Juventus antes da Copinha de 2017. Depois, ele fez uma escala no Nacional antes de ser contratado pelo Corinthians. Sem espaço no time do Parque São Jorge, ele foi emprestado seguidamente para Oeste, Botafogo, CRB, Inter de Limeira e Santo André, clube que defendeu em 2022. Matheus Mota começou no futsal do Juventus e se transferiu para os gramados. Na Copinha, sua participação foi curta, abreviada por uma lesão, o que não impediu seu progresso na carreira, que foi internacional. Ele partiu para a Europa, onde vestiu as camisas do Atlético Riachense de Portugal, Devoli da Albânia, Boca Juniors de Gibraltar e atualmente o Onedoara da Romênia. Atuou também no Brasil, pelo Flamengo de Guarulhos e pelo Toledo do Paraná. O atacante Moicano encheu os olhos da torcida juventina a marcar o gol da vitória sob a portuguesa na Copinha. Porém, ele não permaneceu no clube. Atuou pelo União Madeira de Portugal e Pato da Grécia, no Santos Futebol Clube, Boa Esporte, Inter de Bebedouro e atualmente no Santa Coloma de Andorra. Hoje, quem faz o gol mais bonito da Copinha ganha o prêmio Denner. Em 2017, não havia o prêmio, mas o Denner fez o gol mais bonito. Não o mesmo Denner, é claro, mas o nome dele certamente homenageia o craque que faleceu precocemente nos anos 90. Bom, o Denner do Juventus jogou no clube da Moca por mais dois anos e teve atuações importantes, dentre elas o gol que ele marcou sobre o Pernapolense, que salvou o Juventus do rebaixamento em 2018. Ele jogou depois no Marília, São José, Unirbe, Jataiense, Democrata de Governador Valadares e 4 de Julho de Piripiri, no seu último clube. O Cezinha deu muitas alegrias à torcida juventina até 2019, ano em que se despediu do clube da Moca. Ele passou pelo Oeste, Boa Esporte, Água Santa e depois na Portuguesa, clube que defende desde 2021 e no qual foi campeão na Série A2 de 2022. Então é isso, pessoal. Então, é claro que a gente tem muita saudade daquele time, a gente tem muita saudade também de jogadores que passaram pelos Juventus naquela época. Torcemos para que eles façam muito sucesso, alguns já estão aí brilhando e sendo rivais de divisão dos Juventus, inclusive. Mas a gente também espera que os Juventus, no futuro, possa ter mais times que façam grandes campanhas na Copinha ou na Série A2, na Copa São Paulo, na Copa Paulista, enfim, qualquer lugar. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, mostrando no futuro onde foram parados jogadores que a gente lembra, que a gente guarda na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa memória. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. A gente se vê no próximo. Até mais!